Já está no ar a página de ingressos Rio 2016, onde você encontra tudo que precisa saber para escolher o seu lugar nos Jogos Olímpicos do Rio. Primeiro passo, você pode procurar os ingressos por região de competição, esporte ou data. Quer uma dica? O mais prático é marcar o esporte que você quer ver e fazer a sua pesquisa. Mas não se esqueça de dar uma chance para um esporte que você nunca viu. Essa é a verdadeira experiência olímpica, conhecer novos esportes e novos ídolos. As competições têm formatos diferentes e os ingressos estão divididos por sessão. Escolha o que quer assistir e coloque no carrinho. Agora você seleciona a categoria do ingresso e diz também se aceita participar em uma categoria diferente. É uma chance a mais no sorteio. Tudo ok? Informações checadas? Preencha os dados da sua conta para continuar. Você pode finalizar o seu pedido ou adicionar mais sessões. Cada pessoa pode participar no sorteio com 20 sessões. Fique ligado na hora de fazer suas escolhas. Confira os horários e os locais de competição. Os jogos estarão em quatro regiões da cidade. Complete o seu cadastro e vamos em frente! São quatro opções de pagamento. Conclua seu pedido e comece a torcer!